Vamos para o vídeo então meninos! Hoje temos ajudantes aqui, os melhores ajudantes do mundo e a gente tem um assunto bem legal para tratar, mesmo se estamos nas nossas férias, mas logo logo vai começar uma outra fase do ano que a gente vai precisar dessa dica, então fica com a gente! Olá, bem-vindo a Casa Sem Lixo, bem-vinda! Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, não perde tempo! Mas por que a pessoa se inscreveria nesse canal, hein? Sobre o que é esse canal? Esse canal é para quem curte sustentabilidade, é para a gente seguir o planeta e olhar para o nosso futuro e a nossa realidade, certo? Para a gente construir um futuro possível e a gente tenta compartilhar aqui como que a gente está fazendo para construir esse futuro. A Nina está limpando uma outra casinha que ela tem ali. Mas a gente agora vai falar da Casa Sem Lixo, que está neste planeta que a gente quer que seja sem lixo, então se você quer ter uma vida sustentável, saber mais como que a gente faz aqui, fica com a gente, se inscreve, aciona o sininho, que duas vezes por semana tem vídeo aqui no canal. Bom, vamos direto ao assunto. Este vídeo é sobre um tema muito importante. Sobre o que é esse vídeo? Sobre mochilas. Sobre mochilas. Já tem um vídeo sobre material escolar mais completinho aqui no canal, vou deixar aqui na descrição caso você ainda não conheça, e lá eu falo sobre vários temas. Mas esse a gente queria dedicar só sobre a mochila, que é um tema importante, porque volta e meia a gente tem que comprar ou a gente nem sabe como que a gente faz para comprar a melhor mochila. Então tá sério... Então vai lá, fala a primeira dica. Qual que é a primeira dica, Théo? A primeira dica é use o que você tem. Não há nada mais sustentável do que usar o que você tem. Exatamente. Então, você tem uma mochila velha, que você usou por um tempo, depois enjoou. Tente usar ela novamente, mas dê uma personalizada nela, deixe ela mais do seu jeito, Coloque acessórios, dá uma lavada... Exatamente. Para ela parecer novinha em folha. Essa é uma boa dica. Então, não há nada mais sustentável do que usar o que a gente tem. Segunda dica. Segunda dica. Usou, usou, usou. A mochila tá em bom estado, só que... Não... Não aguento mais essa mochila. Qual que seria uma boa dica, Nina? Comprou, queria usar. Tá. Enjoou da mochila. Qual que é uma boa dica, quando a gente enjoou da mochila? Você pode trocar com um amigo, se você já saber que ele enjoou da mochila dele também, hein? Queria uma mochila nova, mas a mãe dele não deixa, daí você pode trocar. Isso, conversa lá com um amigo, com uma amiga, e quem sabe faz esse troca-troca. Eu conheço uma menina que fez isso, com uma amiga dela, e eu achei muito legal, eu cheguei a postar. Isso lá no Instagram já faz alguns anos, e eu adorei essa dica, então, por isso, deixo essa dica aqui. Enjoou? Troca, pelo menos. Agora, a pessoa não tem mochila. Não tem. Acabou. Acabou. Já usou até o final da mochila. O que que acontece? Aí, tem que comprar. Como que a gente faz pra comprar? Minha sugestão. Então, guarda um pouquinho mais de dinheiro, pra quando você tiver que comprar, comprar uma de boa qualidade, que vai ficar com você, ó, por muito, muito tempo. Tem que escolher uma que você acha que vai ficar por bastante tempo. Isso. Até você ser muito mais velho do que você. Dá uma pesquisada. Aqui a gente gosta de comprar coisa de qualidade, às vezes a gente tem que gastar um pouquinho mais pra que isso aconteça, então a gente segura pra poder investir, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre um tema meio polêmico. Polêmico não. Pra mim que é polêmico. Eu sou uma mãe que gosta de personagens. Não. As crianças aqui não tem nem roupa de personagem. Raramente eu sou essa pessoa mais básica que não gosta de personagens. Mas, até o primeiro ano, eu deixo eles escolherem uma mochila, a mochila do personagem, né? Então, o Theo escolheu, teve a mochila do personagem, ele super bacana. Não teve, Theo? Não teve. Você teve a mochila que você quis. E aí eu falei pra ele o seguinte, que isso é importante pro papai e pra mamãe falar pra criança. Ah, você escolheu esse personagem, mas saiba que enquanto essa mochila estiver boa, você vai usar essa mochila. Então, o Theo escolheu na época um personagem que eu nem lembro qual que foi, mas ele ficou com aquela mochila um tempão. Não ficou, Theo? Eu lembro. Tu lembra? A Nina também escolheu com personagem. E aí agora ela tá indo pro primeiro ano, a mochila tava muito pequenininha. A gente resolveu, disse pra ela, pode escolher uma mochila. Mostra tua mochila aqui, menina. E essa foi a mochila que eu acho que eu vou usar. É importante dizer que isso aqui não é propaganda de mochila. Muito, muito, muito tempo. Isso. Ela queria uma mochila de rodinhas, então... Nunca usei. Eu dei opção pra ela, que a personagem é o seu momento personagem. Mas aí ela resolveu... Olha essa daqui que eu achei linda. Tem cinco lugares pra botar coisas. E é de rodinha, provavelmente vai ser a única vez na vida que ela vai querer uma mochila de rodinhas. Ela que escolheu. E vai ficar com você por... Até... Até não dá mais. O Theo já tá numa outra fase. Até os 11 anos igual o Theo. É, o Theo já tá numa outra fase. A mochila dele já tá com ele. Esse é o terceiro ano. O terceiro ou quarto ano. Porque na verdade roubaram a outra que ele tinha dessa. Lembra que roubaram o nosso carro? Uma... Uma dessa só que era azul, tá? Não vem ao caso a marca. Eu até posso deixar a marca da mochila aqui embaixo. Mas nós estamos ganhando... Você arrugou uma perseguição, doutor. Não, mentira. Assaltaram o nosso carro, roubaram a mochila dele. Ah, doeu, gente. Fiquei na cara. A gente já tinha acabado de sair do carro da escola. E a gente esqueceu a mochila dele. Quando a gente montou pra pegar... Foi almoçar e a mochila ficou no carro, né? Enfim, gente. Essa mochila... Ele escolheu uma mochila basicona, cinza. Que é de boa qualidade. E que vai ficar com ele. Inclusive cabe notebook aqui. Porque a gente sabe que mais tarde ele vai usar. Ele vai pra lá e pra cá. Então vai a pena investir numa boa mochila. Essa daí é boa. Ela é boa. Ainda nem foi... Isso do que a gente disse. Tá super boa. Gostaram de dar essas dicas? Yeah! A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Beijo sem lixo, ó. Tchau, tchau, tchau. Dá tchau. Adeu. Tchau. Yeah! Eu tenho aqui uma bolsa. Que era minha... Meu projeto de mochila. Na verdade, era minha mochila quando eu tinha 13 anos. Na época eu queria usar alguma coisa assim, de ônibus, entendeu? E ela é de tão boa qualidade. Então vale a pena a gente investir em qualidade. Tchau, tchau, tchau.